Quero ter que escolher entre um ou outro. Eu só não quero que eles se separem. Pelo menos você tem os dois. Só que em casas diferentes. E eu vou ter que ficar trocando de uma casa pra outra cada semana? É difícil, Duda. Isso não é justo comigo. Difícil. Difícil não é ter mãe. Minha mãe morreu quando eu tinha nascido. Mas... Você tem os dois. Isso que importa. Eu não consigo nem pensar em perder a minha mãe. Mas, pelo menos, você tem o seu pai. E não precisa ficar no meio de brigas malucas entre os dois. Olha, eu queria que a minha mãe estivesse aqui. Mesmo eles brigados. Ou eu ter que ir pra casa de um ou outro. Você fala isso? Porque eu não vi quando aqueles dois começam a brigar. É muito triste, Duda. Eles brigam por você? Porque eles te amam. Eu queria que a minha mãe estivesse aqui pra brigar por mim, me abraçar. Mas você tem os dois. E também você vai ter dois quartos, duas casas, vários brinquedos. Tudo em dobro. Não adianta nada ter tudo em dobro. Queria que eles estivessem juntos. Como a gente era antes. Mas você já falou com eles? Você acha que não? Já falei várias vezes. Mas quem escuta uma criança? Eles acham que a gente não sabe de nada. Eu estava pensando no que você tinha me dito e... Acho que você tem razão Eu vou aproveitar mais eles Brigando ou não Eu acho que vai ser legal ter duas casas Dois quartos Tudo em dobro Obrigada por ter me escutado Pelo menos eu vou tentar, né? Obrigada Nada Obrigada